A sua boca pecadora, ele reconhece, eu sou um pecador e eu habito num povo que não te adora mais Eu sou profeta de um povo que não busca mais a tua presença, eu não sou ninguém Mas Deus envia um anjo com a ternase e põe na boca deles, eu diz a parte que agora os teus pecados, as tuas iniquidades estão perdoadas Mas eu quero saber de uma coisa, quem é que eu posso enviar pelo reino? A quem eu posso enviar para falar as boas notícias do reino? Agora aí, Isaías está cheio do Espírito Santo e aí dá coragem dele, imagine um homem que estava triste pela pena do primo Ele estava triste porque o povo não adorava mais e ele era profeta Como um profeta pode ser abençoado no meio de uma igreja que não adora a Deus Ele se sente seguro, pequeno, porque a mensagem dele pode trazer algum transtorno Tudo o que ele disser, o povo pode se levantar contra ele A voz foi assim, Jeremias foi assim, o povo não adorava e não aceitava a profecia desses profetas E Isaías também estava sentindo desta maneira Ele poderia profetizar e o povo não recebia a sua profecia Porque estava distante da adoração ao Senhor Já não tinha mais contato com Deus, já não entendia mais a voz do Senhor no meio do povo Aí ele estava triste, mas de repente, quando Deus enche ele do Espírito Santo Queima ele com a penaz da praça do altar Ele se sente de segurança e diz Talvez você tenha vindo aqui nesta noite E as esperanças na tua vida já estão se esgotando Talvez você saiu de casa Botou essa roupa muito bonita que o coral está usando Mas no teu coração lá em casa Enquanto eu lavava a louça para vir para o culto Era dizer, Senhor, eu já não quero mais Eu vou na escala porque tenho escala hoje Mas eu não quero mais fazer a obra do Senhor Nada muda na minha vida, eu não quero mais Se tu não disser tudo sobre a minha vida nesta noite, eu não vou mais Eu não te busco mais Talvez você tenha vindo aí com uma dúvida hoje Você tenha perguntado para Deus sobre o que Deus tem para fazer na tua vida E eu sei que todos vocês que estão na nave têm promessas de Deus Porque eu também tenho muitas E estou aguardando elas se cumprirem Entendam as profecias de Deus As promessas não são para o presente muitas vezes Elas são para o futuro Talvez você tenha até esquecido de algumas delas Talvez você tenha esquecido de promessas que Deus fez para a tua vida Mas nesta noite eu te convido a você entrar na tua mente e se lembrar Que ainda tem promessas que não se cumpriram Que vão se cumprir E eu te convido nesta noite a se lembrar delas Que ainda tem bênção para a tua vida Que não chegou para o futuro Mas também no futuro que Deus seja hoje Seja hoje o dia É que você vai sair daqui cheio da presença do Senhor Ele foi cheio do Espírito Santo E pôde se colocar na brecha Para realizar o trabalho missionário Ninguém faz obra missionária só com coragem Ninguém faz obra missionária com canudo E eu estudo A gente já foi até bacharel em teologia Mas nada disso adianta Pastor Elígio Se você não está cheio da graça de Deus Se você não tem a presença de Deus na tua vida Então eu te digo nesta noite Começa a entregar a tua vida ao Senhor Dá liberdade para Ele Porque Ele precisa usar a tua vida Para ganhar almas para o reino dos céus Não é para a tua pequenez Porque se olha, se acha pequeno, não tem condições Porque é esses que Deus precisa para a última hora É os pequenos que Deus vai usar Para encher o reino e povoá-lo Com almas lá nos céus Mas primeiro você tem que se consertar com Deus Aqui nesta noite Para poder fazer missões e ganhar almas para o reino Mas por que está falando isso, irmão Sérgio? Que para fazer o reino de Deus e pregar Tem que ser cheio do poder de Deus na tua vida Tem experiências reais com Deus na tua vida Para falar que Deus ainda transforma Porque as nossas filhas infelizmente, pastor, estão cheios de religiosos Eles lêem e cultuam e nem cultuam mais Vem no culto, entram e saem da mesma maneira Bate o cartão todas as vezes São obreiros, inclusive Irmãos que cooperam na nossa igreja Mas são religiosos Já não lembram mais a voz de Deus na sua vida Antigamente Deus falava na madrugada Ele despertava, dava um salto Dobrava o joelho e dizia a Deus Falando comigo Hoje Deus chama na madrugada Já não levanta mais Ou se levanta, vai no banheiro Vai, faz a necessidade Volta e deita e volta a dormir Aí começa Aí Deus chama de novo no outro dia E vai chamando, vai chamando E ele ainda comenta Olha, eu já não consigo Mas eu não sei o que está acontecendo Eu acho que é da idade Eu estou me acordando toda vez na madrugada Seis horas, não sei o que é Vou ter que ir no médico Já não está mais reconhecendo A voz de Deus na tua vida Te chamando para a conversa Entenda meu irmão Oração durante o dia é oração Você está no teu joelho e faz uma oração Vai comer, faz a tua oração Mas na madrugada é conversa Tete a tete, é cara a cara Ele é convidado que Deus fez os seus segredos Os seus mistérios Que ele fala as coisas do reino Que ele pode dizer para ti Olha meu filho Tu está passando pela necessidade Mas quando raiar o sol Eu vou te fazer vitorioso Fazer uma madrugada Quantos de nós, irmão Já não reconhecem mais a voz de Deus A nossa mulher Como eu posso ser um ganhador de almas Se o Espírito Santo já não me morre mais Se eu já não choro mais Com a presença do Espírito Santo Fui pregar uma série de distrito Alguns finais de semanas atrás Poucos atrás Preguei naquela igreja, irmãos Eu fazia tempo que eu não ia lá E eu preguei ali Deus o fez presente Misericordioso conosco No final do encontro Muitas pessoas chorando E uma irmã veio Que conhece desde criança Disse irmão Férgio Eu já não chorava mais Aqui nesta igreja Alguns anos Eu não chorava mais Chorava chuva Grande Deus maravilhoso E ela começou a se questionar O que eu tenho de problema Eu já não sinto mais A presença do Espírito Santo Na minha vida Eu já não choro mais Nos tornamos religiosos Dentro da igreja Mas não estamos preocupados mais Em ter uma experiência Com Deus diária Distanciamos o nosso relacionamento Com Ele Mas Ele quer falar conosco Ele quer mostrar o Seu reino Por dentro Não foi só para Isaías Para nós também Ele quer se apresentar Para nós do Seu alto E sobrevitor Mas para isso nós temos que ter Intimidade com Ele Ele fala E a gente não entende mais Usa os seus profetas E a gente não aceita Eu, Valdemar, não aceito Tem que vir um profeta de fora Se não é Deus E Ele já está falando Já está conversando conosco Na madrugada Ele quer ter um diálogo conosco Porque Deus quer ser nosso amigo Irmão, entenda Toda a Bíblia De Gênesis a Apocalipse Mostra um Deus todo amoroso Tentando se relacionar com o homem Mas o homem Sem entender Começa a se afastar dele E Ele propicia várias situações Para ter essa intimidade com o homem Para ter esse diálogo com o homem Mas o homem foge dele O homem não aceita Ele Não entende Ele Até que Ele Num determinado momento Manda o Seu próprio filho Vai lá Eu não consigo entendê-los Eu tento ser amigo Eles fogem de mim Vai lá meu filho E mostra pra eles o meu amor E Ele vai e se sacrifica Dá a sua própria vida pelo povo Mas o povo continua sem entender E o Deus que nós temos É um Deus que quer ser nosso amigo Quer ter intimidade conosco Relacionamento íntimo conosco E pra você fazer a obra missionária do irmão Você tem que ter intimidade com Deus Tem que estar cheio do Espírito Santo Pra Deus poder usar a tua vida Como estúdio da vida Ele transforma as nossas situações Ele muda a vida dos nossos irmãos De queridos Que Ele ainda cura a enfermidade Eu sou de amor E eu quero convidá-los a se colocar de pé Glória a Deus Glória a Deus Talvez você tenha um chamado Já aflorado na tua vida Ele já falou que você vai ser um pregador Que você vai ganhar almas pro reino Eu já disse que escolheu você Pra fazer a obra Mas no caminhar No trilhar Alguma coisa fez você se entristecer Talvez foi uma palavra maldita Uma palavra falada num momento errado Entristeceu teu coração Talvez você tenha parado Porque o cansaço do dia a dia Ele tem que estar no lugar Mas Ele quer fazer Ele quer fazer um conserto Com a tua vida nesta noite E o principal deles Ele quer te encher com o Espírito Santo Ele quer queimar a tua vida Com fogo nesta noite E a partir de hoje Vocês serão ganhador de almas Para o reino do céu Serão pregador do evangelho Mas eu não tenho conhecimento Em termos do Espírito Santo No céu vamos ficar só E nós não temos palavras pra falar E Jesus disse Olha, fica tranquilo O Espírito que agora está convosco Ele vai entrar pra dentro de vocês E você vai falar De tudo o que eu tenho vós dito E vocês vão pregar E as pessoas vão aceitar Glória a Deus Glória a Deus Está triste, meu irmão Eu convido você Dar um passo de fé Aqui nesta noite Está difícil lá em casa Dar um passo de fé Não é família hoje Mas Deus quer mudar A situação da tua família Glória a Deus Deus quer que você Vá pra casa Com o sentimento De estar indo Para o melhor lugar do mundo Deus maravilhoso Porque Deus transforma A vida ainda Deus muda a situação ainda Meu irmão Ele ainda muda a situação E o que Ele prometeu Vai ser promovível Porque é pra futuro Ele ainda não fez a oração de confissão de fé Quem ainda não fez a oração de confissão de fé Hoje Mesmo De margem de margem de caro Minha esposa Eu posso tomar A 50% do nosso mistério É uma moça liga pra ser Ela está aceitando Jesus Quer aceitar Deus também, irmão? Hoje Quer mudar a tua vida Saiba aqui o Jesus Que nós servimos Ele transforma a vida Faz um repulho Isso na vida Faz um repulho Já pode Ela saber E o mundo é completamente Está disposta Dê uma irmã abençoada Aqui pra eu abraçar Que a levante Por favor Uma irmã abençoada Segura a oração Vai descer lá Vai encostar com ela Ele está aceitando Jesus também Quem mais Quem mais quer aceitar Jesus esta noite Todos aceitaram Todos Quem está afastado dos caminhos do Senhor Está parado Mas tem promessa de Deus na tua vida Quer retornar com Deus hoje Os projetos de Deus na tua vida Quer voltar Cadê a minha praça querida Ele está voltando hoje Viu, pastor ali Quer se reconciliar hoje Dos caminhos do Senhor Em um do Senhor Que aceitou Jesus Também Retornar com Deus Os projetos de Deus na tua vida Mais alguém Mais alguém Está afastado dos caminhos do Senhor Quer retornar com Deus hoje Os projetos que Ele tem Para as suas vidas Todos Muitas vezes nós queremos Que Deus nos use Mas não damos liberdade Para o Senhor Queremos fazer da nossa maneira Aí Deus não consegue nos usar Nós travamos a ação de Deus Na nossa vida Mas nessa noite A gente convida A liberdade para Ele Deixa Ele de usar como Ele quer Deixa Ele fazer os projetos Da vontade dEle Todos os projetos de Deus Quando sou da vontade dEle São perfeitos Embora Eles sejam contra a nossa vontade Mas eles são perfeitos Aleluia Aleluia Nós estaremos orando nesta noite Senhor nosso Deus Nosso Pai que está no céu A Tua presença real Aqui nesta noite A Tua presença é viva Aqui neste lugar Nesta noite Nós apresentamos essas almas Pai Que estão retornando Para os teus caminhos E esta menina E esta menina Que aceitou a Ti Como Salvador Nesta noite E nós pedimos Seus lares Pai Nós sabemos a batalha Que eles estão enfrentando Lá em casa Mas nós queremos O Teu poder Sobretural Nós queremos A Tua autoridade Nós queremos Que Deus O Deus Que muda a vida E Deus O Deus Pai Que entra com providência Com o Espírito Santo E com fogo Agora eu te peço Que o Senhor Enche-nos com Tua presença O Senhor O Senhor Eu me amo Aceito a Jesus Como é o único Que se me encerra Sabe como é Trabalho Pra ser vindo Eu acredito A Te adorar Perder Ele veio Se o amém Somente Ter Ele mais Se o amém A Deus Seja Luz Luz Se Deus Vizer Ele quer mudar A Tua vida Ele quer mudar A Tua vida Ele quer mudar A Tua paz Mudar a situação Do Teu casamento Porque Ele é o Teu O Teu O Teu O Teu E Ele quer mudar A Tua vida Nesse domingo Eu acolher Eu acolher Eu acolher Eu acolher Eu acolher Eu acolher Continuo Continuo A sua fé Vamos afetar As coisas Que pode fazer Eu aprendi A Te adorar Pelo que é Deus Ele veio Ele veio Seu amém Somente Teu Mas Cheguei Amém Seja Tua Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Se deixar, continua sendo Deus Se a doença abrir, Ele é Deus Se curar, eu vou, Ele é Deus Se tudo der certo, eu vou, Ele é Deus Se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu não quero, Ele é Acho que você é Sempre ser Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu não adoro pelo que Ele é Eu não adoro pelo que Ele faz 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 Vida da Jesus, seja uma moça que abençoe Jesus hoje, para fazer parte da juventude dessa casa, em nome de Jesus. Glória a Deus.